Oi gente, bom dia, Cal. Hoje eu vou ensinar pra vocês um arranjo que eu vi J.D. Artes fazer, eu achei lindo, no CD. Ele fez com uma piadinha e acho que é estrela de Davi. Eu achei perfeita. Aí eu vou fazer o meu jeito, viu? Mas todo crédito é a J.D. Artes, que foi ele que criou, viu? Mas primeiro eu vou mandar um beijinho aqui pra Mônica Santos, Sorra, de Coaraci e todos os netinhos delas que ficam ligados aí, Rical Arranjos, a netos e netas. Bom, aqui eu vou utilizar um CD, tá vendo? O CD ou DVD, o que você tiver aí, ó. Vou utilizar essa forma, que é a papola, tá vendo? Pra folha, eu vou utilizar a Universal e a tinta PVA, tá vendo? Preta. Essa tinta, gente, eu tenho um arranjo da papola no meu canal, no meu Face. A papola, dessa cor aqui, ó, preta, o arranjo. É lindo, principalmente agora que tá chegando aí novembro, pra o dia dos finados. Eu, particularmente, não vou levar flor no cemitério. Mas ainda tem pessoas que tem esse costume, né? Não temos que julgar, temos só que orar. Ó, aí eu vou usar essa tinta aqui, ó, PVA. Vou usar aqui um EVA branco, tá vendo? Vamos lá, vou colocar essa coisinha aqui, pra não... Ó, eu vou pegar essa parte, que é a parte superior, ó, da curma. Se você quiser bem grande, você pode fazer com essa. Só que eu acho que essa parte aqui não fica legal pro CD, porque ela vai cobrir muito o CD. Eu acho que essa parte aqui fica melhor. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu tô riscando aqui com o próprio arame, espia. Ó, fica desse jeito aqui, ó, tá vendo? Aí agora você vai fazer o quê? Você vai riscar. Recortar aqui, ó. Tá vendo? Depois de recortado, você vai pegar a tinta PVA, que é essa preta. Por isso que eu tô com os dedos meio melados, porque eu já tava pintando as outras. Vou tentar não melar muito o meu dedo aqui. Você vem aqui, ó, segura aqui na ponta e vem, ó. Gente, eu fiz um arranjo ontem, eu coloquei no Face. Só que eu tava com tanta vontade de fazer a papola. E aí eu peguei e fiz com a rosa e coloquei lá no meu Face. Mas a vontade mesmo era da papola. Eu gosto de pintar os dois lados. Tá vendo? Ah, não precisa vir até aqui, não, ó. Pinte só até aqui. Tá vendo? Pronto. Terminado de pintar, ó. E ela fica assim, ó. Tá vendo? Se você quiser mais escuro, você escurece mais, ó. Tá vendo? Igual esse lado, tá mais escuro. Vamos colocar aqui dentro da sanduicheira. Vamos assim. Colocar nossa forma aqui na posição. Ela fica linda. Olha o que eu coloquei no Face. Tá vendo? Seu sexta não tá vendo. Ó, tá vendo? Foi essa que eu coloquei no Face. Mas eu tava apaixonada pra fazer a papola. Ó, aí eu vou fazer a papola. Gravar com a papola. Ó. Ó, que show como fica linda, ó. Tá vendo? Ó. Fica linda. Vai cá, pra cá. É, agora a gente vem aqui e recorta. Essas laterais também dá pra você fazer miolo. O vídeo que eu tenho da papola, eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer ela na tonalidade vermelha. E esses restos aqui, eu utilizo pra fazer o miolo do arranjo. É bom. É bom você dar uma conferida lá nesse arranjo. É lindo. Ó, recortou. Agora eu vou pegar essa daqui que eu já fiz, tá vendo? Já tava iniciada. Essa daqui tá lisa, tá vendo? Agora essa daqui, ó, eu peguei. Tem um vídeo no meu canal ensinando a fazer isso aqui. Já peguei a ponta da esponja, a pontinha assim, ó, e vem rodeando todinha ela aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer esse contorno. Não sei se você não tá vendo, ó. Tá vendo? Nela toda, ó. E ela fica assim. Fiz em todas. Tá vendo? Ó, a borda. Tem no meu canal ensinando isso, no vídeo que eu ensino a fazer esse arranjo, ó. Tá vendo? Toda essa borda. Que agora você vai pegar uma inteira, tá vendo? Essa já tá pintada a borda. E você vai fazer isso, ó. Corta ela ao meio. Tá vendo? Aí você fala, calma que você vai fazer isso pra fazer o... Começar nosso miolo. Porque o meu miolo eu vou fazer com a própria... Própria papula. Tá vendo? Dividi ela ao meio. Ela tava assim, aí você vem aqui e corta aqui ao meio. Tá vendo? Vamos pegar um arame. Que é isso, ó. O início. Que vai ser o início. Vamos colocar um aqui, ó. No meio. Tá vendo? Pra gente começar, ó. Pega o arame aqui, dobra a ponta do arame. E vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. E dobra. Tá vendo? Primeira. Aí você vem com outra. Ó. Primeira. Você vem com outra aqui. Ó. Encaixa aqui. Só pra fazer nossa miolo. A gente vai precisar de três partes. Dessa. Três partes dessa. Ó. Aqui. Aí vem com a última. Que é essa aqui. Sempre vem na altura, ó. Pra não ficar uma parte mais alta, ó. Você vê sempre que tá aqui na altura. Ó. Uma da outra. E vem aqui, ó. Encaixa. Pronto. Só isso. Tá vendo? Amarrei. Ficou assim, ó. Você pode também fazer o miolo do jeito que ele ensinou. É lindo também. Só que eu achei melhor assim. O miolo, né? O caso da papola. Pode fazer também com a... A sépula G ou a sépula P. Fica lindo. Eu tenho um vídeo ensinando aí. É... Um arranjo com a sépula G. Pode também fazer daquele jeito. Fazer o miolo aqui. Fica lindo também. Tá vendo? Vamos deixar aqui. Vamos passar pra outra. Esse é o nosso larame. Pega mais outras partes aqui. Escolha a menor pra sempre ficar no miolo. Tá vendo? Vou dar uma cortadinha aqui pra não ficar muito comprido. Ó. Vem aqui. Coloca aqui no meio, ó. E amarra. Pega. Vamos lá. Vou pegar a outra, ó. Tá vendo? Pode ser também com a carmélia. Com a rosa conjugada também dá certo. Eu tentei ontem. E vi que dá certo. Fica linda. Pode também fazer com a papola em cima. No outro vídeo desse arranjo meu. Tem alguns detalhes com a rosa menino. Também você pode fazer desse jeito no CD. E em vez de colocar esse miolo, você coloca a rosa menino. Também fica lindo. Lá no meu vídeo. No vídeo da papola portuguesa que eu tenho. Ensina a fazer o da rosa menino. Desse jeito com a borda assim. Tá vendo? Vamos colocar a outra aqui agora. Aqui eu já utilizei uma, duas, três. Quatro com essa. Porque já vai ser o que vai ser maiorzinho. Tá vendo? Pronto. Vou colocar aqui cinco. Cinco partes. Vou colocar a outra aqui pra ficar mais cheia. Eu corto as coisas mais cheias. Finalizou a marra. Aqui eu já fiz o miolinho. Aqui tem dois de comprimento. Dois de largura por cinco de comprimento. Tá vendo? Esse aqui é como ele ensinou. Tem nove de comprimento e cinco de largura. Já picotei todo. Tá vendo? Aí agora a gente vai fazer o que? Vamos passar aqui na cola. Ó. Tá vendo? E vamos passar na farinha. Essa farinha aqui é feita com álcool. E tinta amarela. Eu gosto de fazer com a tinta PVA. Coloco um pouquinho de farinha de guerra. Farinha normal. E álcool. E tinta PVA. Ó. Tá vendo? Fica assim. Vamos tirar pra cá. Depois eu boto nessa vasilinha. Ó. Tá vendo? Eu faço um bom tanto. Coloco aqui dentro. Pronto. Toda hora que eu vou utilizar. Tá aqui. É. Agora aqui a gente já fez. Vou pegar a cola aqui agora. E vem aqui ó. Passando a cola. Ó. Vem e coloca aqui a cola. Tá vendo? Só enrolando. Eu gosto de fazer assim. Firmando na mesa. Mas se você tiver a praticidade de fazer na mão. É. É o mesmo jeito. Pronto. Ó. Tá vendo? Que agora você vai só abrir ó. Ó. E ele ficou assim. Aí agora a gente vai fazer o que? Vamos pegar a nossa parte aqui. Esse eu vou fazer isso ó. Essa parte aqui eu não vou amarrar. Vou só colar. Tá vendo? Intercalando e colando ó. Tá vendo? Vai olhando a altura. Pra não ficar uma baixa ou outra alta. E vai colando. Tem que colar no lugar certo. Porque depois que colar já foi. Tá vendo? Esse vai ser nosso terceiro miolo. Que esse eu fiz dessa forma ó. Já esse eu vou fazer assim. Tá vendo? Colando aqui. As laterais. E vai colando. E ele vai ficando assim ó. Tá vendo? Ó. Aqui no meio. Pegar aqui. Outra pétala aqui. Passar cola. E vem intercalando e colando ó. Tá vendo como ele tá ficando lá no meio? Agora vamos pra última. Essa aqui. Cola aqui. Pronto. Tá vendo? Esse a gente fez assim. Esse a gente fez assim. E esse desse jeito. Com miolo. Colou meu dedinho aqui. Mas. Nada que não soltasse. Ó. Tá vendo? E esse vai ficar assim. Esse vai ser. O primeiro. Segundo. E esse o terceiro. Já fiz daquele jeito que ele ensinou. Tá vendo? Ó. Só que eu deixei meio aberto assim. Como se a papola estivesse abrindo. Pronto. Agora vamos passar na maior. Aqui eu já fiz o processo todo. Que eu já tinha ensinado ali. Tá vendo? E agora vamos passar pro miolo da papola. A gente vai fazer o miolo desse mesmo jeito aqui. Certo? Vamos cortar essa aqui. Que ainda tá inteira. Corta esses excessos aqui ó. Tá vendo? E vem a mesma coisa. Vou cortar a ponta aqui. Vai ficar melhor. Vai colocando aqui ó. Tá vendo? Corta a pontinha aqui ó. É porque essa tem arame. Que eu vou fazer outro processo. Mas era pra cortar. Mas eu vou utilizar essa mesma. Tá vendo? Sempre intercalando. E aí passa a cola aqui atrás. Corta. E vem encaixa. Olha então a altura. Tá vendo? Ó. E vai colando. Vem com a última aqui agora. E cola aqui ó. Sempre respeitando a altura. Tá vendo? Ó. Pronto. Tá feito o nosso miolo. Que vai ser da papola. Tá vendo? Eu vou deixar ela bem aberta assim. Pra ela ficar bem... Como se ela estivesse abrindo o meio. Agora vamos passar pra parte da montagem do CD. Aqui eu peguei um CD. Tá vendo? O CD ou DVD. O que você tiver. Encapei com o EVA com glitter. Pra adiantar. Aí agora você vai centralizar aqui ó. Coloca o dedo aqui pra ver onde tá o meio dele. Tá vendo? Tá aqui. Faz essa barroquinha. E aí agora a gente vem intercalando. Aqui eu coloquei arame. Tá vendo? Não sei se tá dando pra ver. Arame encapado ó. Tá vendo? Pra que eu coloquei esse arame? Aqui agora a gente vai encaixar ela. Todas elas. Eu coloquei o arame encapado aqui. Porque eu quero que ela fique em pézinha. Depois eu vou explicar o porquê. Tá vendo? Procura o meio pra colocar a primeira. Ó. E vem. Deita ela. Tá vendo? Vem com a outra. Coloca aqui. A cola aqui. E vem intercalando ó. Sempre começando por aqui. Por meio ó. Tá vendo? Coloca a cola na outra. E vem aqui ó. Coloca aqui ó. Tá vendo? Outra aqui. Você vai precisar de cinco partes. Tá vendo? Ó. Como ficou. Ó. Você vê embaixo ó. Tá vendo? Agora a gente vai colocar só essas aqui. Tá vendo? Eu não vou colar ela aqui. Porque eu quero ela assim em pézinha. Você vem aqui. Coloca um aqui. Tá vendo? Só pra intercalar. No caso embaixo foi cinco. Tá vendo? Pronto. E a outra aqui. E a outra aqui. Cinco embaixo e três em cima. Aí agora a gente vai pegar aquele miolo que a gente já fez. Desencaixado aqui ó. Tá vendo? Dourando. Tirando. Dourando. Por isso que não pode dobrar essa última. Não dobre. Essa última. Tá vendo? E vem aqui agora ó. Passa a cola aqui. E vem aqui no centro dela. E cola. Tá vendo? Aperta só um pouquinho assim. Só pra colar. E ela vai ficar assim ó. Tá vendo? Ó. Espera. Que vocês estejam gostando. Pode fazer vermelha também gente. Fica linda ó. Que show. Como aqui eu não vou ensinar. Porque eu já tenho vários vídeos meus ensinando. Eu usei essa. Que é a Universal. Pintei com a tinta PVA. Verde musgo. Viu? E o EVA foi essa tonalidade aqui ó. Essa tonalidade. Aí ficou assim. Pintei. Aqui atrás eu coloquei o arame encapado. Porque você tá vendo que essa daqui tá assim. Como se ela estivesse em pézinha. Porque eu coloquei o arame aqui ó. E depois. Ó. Ela pode ficar assim. Aí você vem e faz assim. Você pode deixar ela assim. Pode botar ela bem em pé assim ó. Com o arame. Pode dar essa praticidade. Mas isso é opcional. Viu? Se você quiser. Aí agora a gente vai pegar a cola aqui ó. Colar aqui do lado. Tá vendo? Colocar desse lado aqui. Aqui tem que colocar bem na pontinha. Por que na pontinha, Carl? Porque a papula. A flor é grande. E aí se você não colar. Na pontinha. Vou colocar lá um pouquinho de cola. Ela não vai ressair. Entre a flor. Tá vendo? Pronto. Vamos deixar a nossa papula aqui de lado. E vamos passar pra parte do miúdo. Que é essa daqui. Vamos pegar a flor. Aqui eu já encapei uma certa quantidade. Vamos pegar a folha aqui. Ó. E vem enrolando aqui. Tá vendo? E agora eu vou colocar a outra. Vem com o outro aqui ó. Tá vendo? Enrola o pezinho com fita plural. Também você pode botar aqui a sépla G. Desse jeito assim ó. Aqui eu botei a mirim. Tá vendo? Pode fazer desse jeito ó. Tá vendo? Aqui eu fiz com a rosa. Aí aqui eu coloquei a sépla P. Porque era a rosa pequena. Ó. Aqui eu fiz com a carmelha. Essa daqui. Mas já esse aí eu não coloquei a sépla. Coloquei aqui. E agora encaixa aqui ó. Do lado. Tá vendo? Deixa eu suspender um pouquinho o celular. Tá muito... Aqui ó. Coloca aqui do lado. E vem com a fita floral. Você vê autorando a fita floral. A fita floral pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Porque ela tem uma cola própria. Aí vem aqui agora. Puxa assim ó. Um pouquinho ó. Tá vendo? Vem com outra folha. Encaixa. A folha que você quiser. A que você gostar. A quantidade também. Viu? Que é a critério. E agora a última. Que a gente vai colocar aqui. Então aqui. Enrola aqui ó. No pezinho da bola. E vem assim. Vem enrolando. Coloca aqui ó. Do lado. Enrola com a fita floral. Vem com mais uma folha. Adoro derrubar essa cola. Nosso galho já tá pronto. Quase pronto. Ainda falta um detalhe. Eu vou dobrar a pontinha dele aqui. Peguei um pedaço de EVA. Pode ser com a tesoura de picotar ou não. Isso aqui é opcional. Cortei. Vou medir aqui pra vocês verem. Cortei 11 centímetros. 11 por... Por 2. Agora a gente vai pegar a cola aqui ó. A cola aqui. E vem enrolando ó. Aqui no pé. Que é onde vai ser nosso suporte. Pra ficar lá no CD. Tá vendo? Vai passando cola. E enrolando. Terminou aqui. Ele fica assim ó. Tá vendo? Ó. Pronto. É aqui agora você abre as flor. As flor. Ó. Tá vendo? Ó. A papola. Vamos abrir as folhas. Ó. Se você quiser colocar mais folhas pode. Aí a gente vai pegar aqui agora escolher o lado que a gente vai colocar. Tá vendo? Eu vou colocar ela desse lado. Tá vendo? Aqui não teve muita dificuldade pra fazer isso ó. Tá vendo? Porque a flor é menor. Ó. A flor é menor. Mas se for uma papola, outra maior. Tá vendo? Que faz só um pouquinho ó. Entre o meio de uma. Tá vendo? E encaixa. E encaixa aqui ó. Ó. Segura só um pouquinho. Mais um pouquinho de cola. Pronto. Tá vendo? Que tá colado. Aqui é agora que você abre o miolo. Tá vendo? Dá pra colar. Deixa aberto. Olha. Acrescentando mais folha. Tá vendo? Suspenda assim um pouquinho. E cola. Ela tem um pouquinho de dificuldade pra colar. Porque é glitter. É ver com glitter. E ela demora um pouquinho pra aderir a cola. Mas pega. Se você quiser fazer também com cola quente pode. E aí fica aqui. E aí fica aqui. Aí agora como tem arame. Eu só vou fazer isso ó. Ó. Pegar ela assim e dobrar ó. E ela fica em pézinha. Tá vendo? Que eu coloquei o arame atrás dela. Pegar aqui no colo direito. Tá vendo? Ó. E ela ficou assim ó. Tá vendo? Deixa eu suspender o celular agora. Ó. O miolo. Aqui o outro. Esse eu fiz normal com a outra. E aqui ó. Tá vendo? Ela falta as duas opções. Tá vendo? Aqui é porque ainda vai tá molinho. Ó. Mas tá vendo? Já ficou. Aqui as duas opções. Aqui é com a rosa. Com a carmélia. Tá vendo? A carmélia grande. G. Ó. E a folha primavera. E embaixo a universal. Tá vendo? Ó. Aqui não é necessário encapar. E aqui com a papola. Que foi o que a gente fez agora. Ó. Tá vendo? Ó o miolo. Todo. Aqui eu fiz. E essa eu coloquei. E essa eu não coloquei. E essa eu já deixei fechadinha. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Curta. Compartilhe. Deixe seu joinha lá. Viu? Ó. Duas opções. Também pode ser feito com a rosa conjugada. Com a estreia do Davi. Com a... Aquela... Oh meu Deus. Esqueci agora. Rosa. Rosa G. Também deve ficar linda. Vermelha. Eu tô fazendo essa cor. Porque agora novembro tá entrando pinados. Tá vendo? E é opcional. Um beijo. E até o próximo. Espero que vocês gostem.